A carabina está com uma potência equivalente a um gajo de 40 quilômetros A carabina está com um gajo de 40 quilômetros Vamos ver o que vai acontecer A carabina está com um gajo de 40 quilômetros A carabina está com um gajo de 40 quilômetros A carabina está com um gajo de 40 quilômetros A carabina está com um gajo de 40 quilômetros A carabina está com um gajo de 40 quilômetros A carabina está com um gajo de 40 quilômetros Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. I'll be back.